Estou muito feliz com a vitória, a nossa equipe vinha passando por um momento de muitas derrotas, um momento negativo, então acho que essa vitória vem para coroar um trabalho, acho que essa equipe merece, a gente trabalha muito, a gente estava muito triste com o que estava acontecendo e a gente sabe que é muito difícil dar a volta por cima, então eu estou muito feliz.